Eu nasci nas catigueiras e trançadas de Cipó, viajei de caminhão junto com o Mané Cotó. Não sou um locutor modelo, mas ó, diferente do mano velho, eu ainda tenho aqui uns cabelinhos vivendo o meu gorgó. Eita que o bicho vai pegar, gente! Olha, a partir de então, né, vamos enaltecer tudo que é das nossas quebradas do sertão. Né, porque eu que nasci, eu sou Papa Girimum, hein, moçada? Nasci no Rio Grande do Norte. Quem nasce no Rio Grande do Norte é Papa Girimum. Agora, por que será que eu sou Papa Girimum? Na verdade, vai ter uma história que vamos contar muito aqui no nosso canal, no nosso YouTube, na verdade, e vocês vão poder compartilhar e aprender bastante. Natal, que é a terra do maior cajueiro do mundo. Olha o tamanho do bichão, né, deste tamanho. É mais ou menos por aí. E Natal, você vai encontrar o melhor cabaré do Brasil, que é o cabaré da Maria Boa. Nem esqueci se existe ainda. Mas também você vai comer o que? O melhor grude. Você conhece o grude do Rio Grande do Norte? Você conhece o grude de Estremóis? Você conhece, por exemplo, em Natal, a ladeira do Balde, a maior ladeira que existe também no Brasil, né, para você subir a pé ali, olha, pernas para aqui, eu te quero. Natal. Tem lá em Ponta Negra, né, o Morro do Careca, onde você vai fazer aquele esquibunda, né, você pega aquele patinete lá, senta nele, uau! Natal, né, fantástico! Minha querida Natal, eu sou do Rio Grande do Norte, né, mas, mano novo, né, você falou que é Papa Girimun. Demore que eu vou explicar por que é que eu sou Papa Girimun. Mas será porque eu gosto de Girimun? Será que é porque o Potiguar gosta de Girimun? Mas tem um detalhe, tem uma história que eu vou contar, né, em outra oportunidade aqui no nosso canal. O importante é que você está conhecendo o Mano Novo, irmão do Mano Véio, já que o Mano Véio é da Peapara e Araíbe Abá, já que o Mano Véio é lá do Vale dos Dinossauros, né, o nosso avô era um puta dinossauro deste tamanho, um trihex. Olha a cauda do rurur, né? Ei, gente, estamos muito felizes, né, eu acho que vai rolar muita coisa, vamos falar de pré-á, vamos falar, né, do vatapá, vamos falar do acarajé, né, vamos falar do tracajá, né, vamos falar do baião de dois, que é a nossa comida tradicional, né, vamos falar da unha de réi, né, alguém já comeu unha de réio? Vai, vai comer aqui com a gente, viu? Vou mostrar esse prato aqui, né, nesse nosso canal. Enfim, aguarde que vem muita coisa legal aqui com o Mano Véio e Mano Novo, olha que paisagem bonita, gente, eita coisa boa, né, é pra enaltecer, pra gente dizer que no meio do mato é o maior barato, tá bom, pessoal? Tamo juntos, Papa Girimum, ainda vou falar muito da minha querida Natal, porque é uma cidade fantástica, é onde fica a barreira do inferno, você sabe o que é a barreira do inferno? Também vou dizer, também vou dizer aqui no nosso canal, né, o que é, por que barreira do inferno, né, que existe em Natal, tá bom, pessoal? Olha, um beijo, né, somos do Forró Nativa, fazemos muito sucesso, graças a Deus, e a partir de então, a partir dessas postagens do nosso canal, do nosso YouTube, tudo agora vai se transformar, voltamos no próximo capítulo.